Está chegando ao fim mais uma temporada na Europa. Ela será encerrada em grande estilo no próximo sábado com a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool em Paris. Após a final da Champions, começaram as especulações acerca da premiação da Bola de Ouro. A Bola de Ouro é o tradicional prêmio entregue pela revista France Football ao melhor jogador do mundo desde 1956. É uma premiação nobre e que costuma sempre ajeitar os bastidores do futebol mundial. Vale ressaltar que a Bola de Ouro está com um novo formato. Eles estão avaliando agora a temporada e não mais o ano. Então a avaliação para a premiação desse ano pega de julho do ano passado até junho desse ano. Na sua opinião, hoje quem é merecedor de vencer a Bola de Ouro? Nesse vídeo, vou mostrar para vocês um levantamento atualizado do gol.com que enumera quem são hoje os 20 favoritos para levantar o prêmio. Antes da gente começar, tem um recado para você que curte o Mundo das Apostas ou você que quer entrar nele para poder fazer uma renda extra. O canal é parceiro da casa BR4Bet, uma casa confiável que vem crescendo demais nesse ano de 2022 e por lá também é possível depositar e sacar via Pix. Então hoje que tem jogos da Libertadores, tem jogo do Atlético Paranaense, Boca Juniors, Corinthians, são grandes oportunidades para você aí poder fazer dinheiro. Então bora para a BR4Bet e faça o seu cadastro. Para se cadastrar é simples, clica aqui no primeiro link da descrição e preenche todos os seus dados. Lembrando que por esse link aqui, a BR4Bet vai dobrar o seu primeiro depósito até R$ 300. Então, bora lá! Quem abre o levantamento do gol.com é o atacante português Rafael Leão da equipe do Milan. O Rafael Leão fez uma grande temporada ajudando a tirar o Milan da fila do Campeonato Italiano após 11 anos. Nessa temporada, ele teve 14 gols e 14 assistências. Muito bom jogador, nome promissor e Gaté já está na mira do Real Madrid. Então nesse momento, o gol.com classificou Rafael Leão como o vigésimo colocado. Em 19º está o atacante argelino Riyad Mahrez, artilheiro do Manchester City nessa temporada. Como título, ele levou para casa o título da Premier League com o City e foi o artilheiro do time na temporada com 29 gols marcados. Além disso, o Mahrez também deu 12 assistências. Um jogador que vive uma grande fase. O 18º é mais um jogador do Manchester City na lista, que é o volante espanhol Rodri, que também fez uma grande temporada. Teve um papel fundamental para o City vencer a Premier League, que nessa temporada foi bem disputada com o Liverpool. O Rodri, mesmo sendo volante, teve 7 gols nessa temporada e também colaborou com duas assistências. Está vivendo também um grande momento. Em 17º temos um jogador que não levou nenhum título nessa temporada, mas teve um desempenho individual muito acima da média. Estou falando no caso do atacante coreano, Son, que joga pelo time do Tottenham. O Son acabou sendo artilheiro da Premier League nessa temporada. Um fato que não é para qualquer um, até porque ele disputou com o Mohamed Salah, com o seu próprio companheiro de time, o Harry Kane. Então, Son vive também um grande momento. É um cara que, certamente, se fosse europeu, seria muito mais valorizado. Nessa temporada, foram 28 gols e 10 assistências. Em 16º temos um zagueiro aqui na lista, que é um cara que, há algumas temporadas, já vem se consolidando como o melhor do mundo na posição. No caso, o holandês Virgil van Dijk, da equipe do Liverpool. Nessa temporada, foram 4 gols marcados e 2 assistências. E, claro, ele ajudou o Liverpool a passar incríveis 32 jogos sem sofrer gol. Realmente, o Van Dijk é um zagueiro muito acima da média. Nessa temporada, com o Liverpool, ele venceu a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. E, claro, ainda visa aí poder vencer o título da Liga dos Campeões. Em 15º está um jogador que, realmente, muitos de vocês não conhecem, mas vem atravessando um grande momento. E já é até um dos nomes mais comentados da próxima janela de transferências. Estou falando, no caso, do meia francês Christopher Nkunku, que joga pelo Red Bull Leipzig da Alemanha. Nessa temporada, ele foi vencedor da Copa da Alemanha e teve um desempenho individual que, realmente, é assustador. Ele teve 34 gols e 20 assistências, números dignos de um grande jogador do futebol europeu. Em 14º está aqui, hoje, o considerado por muitos o melhor goleiro do mundo, o goleiro belga do Real Madrid, Thibaut Courtois. Courtois passou 22 jogos na temporada sem tomar gol e teve papel fundamental para que o Real Madrid chegasse até a final, especialmente, da Liga dos Campeões, fazendo defesas importantes contra a PSG, contra a Chelsea e contra a Manchester City. Além disso, além de estar vivendo uma grande fase individualmente, Courtois também foi campeão com o Real Madrid, do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha. Em 13º, mais um jogador do Liverpool na lista é o meia espanhol Thiago Alcântara, que é um cara que, em termos de números, ele não aparece muito. Tanto que, nessa temporada, foram dois gols e cinco assistências. A grande questão é que o Thiago tem um impacto muito grande para o estilo de jogo do Liverpool. Ele que distribui muitos passes, ele dá aquela assistência antes da assistência. Então, o Thiago hoje, 13º do levantamento do gol.com. Ele também, assim como o Van Dijk, foi campeão da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra. 12º, temos aqui um jogador que foi, com certeza, uma das gratas surpresas dessa temporada do futebol europeu. O atacante colombiano, Luiz Dias, que trocou o Porto pelo Liverpool na última janela de transferências e teve muito sucesso na sua escolha. Luiz Dias até conseguiu cavar a sua vaga no disputado ataque do Liverpool. Ele, nessa temporada, teve 23 gols e 10 assistências. Foi campeão da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra. E na Liga dos Campeões, Luiz Dias marcou gols importantíssimos. Está também vivendo uma grande fase. Em 11º, voltando aqui a um jogador do Manchester City, temos o meia português Bernardo Silva, que também fez uma temporada excepcional. Por ser um cara muito versátil, ele aparece bastante nos jogos, porque ele pode jogar como meia, como ponta, como falso 9. Então, nessa temporada, ele teve 13 gols e 10 assistências. Mesmo no jogo que o City caiu para o Real Madrid na Liga dos Campeões, ele foi destaque e também teve um papel fundamental para o City vencer a Premier League. Bernardo Silva também em grande fase. O décimo colocado, mais um jogador do Liverpool por aqui, é o lateral direito, o Trent Alexander-Arnold, que é tido para muitos como o melhor do mundo na posição. Nesse momento, ele é o décimo colocado e tem números que, para um lateral, são assustadores. Ele marcou dois gols, só que ele teve um número absurdo de 22 assistências. Você não ouviu errado. 22 assistências. E, claro, ajudou o Liverpool a passar 24 jogos sem sofrer gols. Campeão da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra. Muito bom jogador. Na nona colocação, o gol ponto com a ponta ao meio atacante Phil Foden do Manchester City. Ele que também está amadurecendo cada vez mais e buscando muito mais o protagonismo no time do Pep Guardiola. Ele foi campeão da Premier League nessa temporada e teve números muito positivos. 14 gols e 15 assistências. O oitavo colocado é um jogador que, em termos de números, ele se assemelha muito ao que eu falei na situação do Thiago Alcântara. Ele é um cara que, às vezes, não aparece tanto com gols, com assistências, mas o impacto dele dentro do time é gigante, que é o meia-croata Luka Modric do Real Madrid. Mesmo aos 36 anos, está jogando muita bola, está muito bem fisicamente e se o Real Madrid vem tendo sucesso nessa temporada, muito disso passa pelos pés dele, que serve muito Vinícius Júnior, serve muito Benzema. Então, nessa temporada, foi campeão espanhol, campeão da Supercopa da Espanha, está na final da Liga dos Campeões e, para o meio-campista, teve números bons. 6 gols e 14 assistências. Em sétimo, está o único brasileiro dessa lista, que é o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, que realmente amadureceu demais nessa temporada e, até o momento, vive a melhor fase da sua carreira. O Vinícius Júnior teve 21 gols e 19 assistências na temporada, um número muito bom. Ele realmente conseguiu se entrosar bem com o Benzema e buscou o protagonismo nessa temporada. Então, o Vinícius Júnior viveu uma grande fase. Foi campeão espanhol e campeão da Supercopa da Espanha. Realmente, é o único brasileiro hoje figurando dentro do Top 20. Em sexto, o gol.com aponta o meia-belga Kevin De Bruyne do Manchester City, jogador que também tem um impacto gigante dentro do time, mas ele consegue aparecer ainda mais com gols e com assistências. Ele foi campeão da Premier League e, nessa temporada, marcou 20 gols e deu 18 assistências. Um jogador que muitas pessoas dizem que não aparece nos momentos decisivos, mas, pelo menos, nessa temporada não foi assim. Teve gol importante na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, contra a Real Madrid. Na Premier League também chegou a fazer 4 gols no mesmo jogo. Muito bom jogador. Na quinta colocação, temos o jogador que está de contrato novo no Paris Saint-Germain, o atacante francês Kylian Mbappé. O Mbappé, apesar do Paris Saint-Germain ter caído cedo na Liga dos Campeões, conseguiu individualmente ter um desempenho também absurdo. Ele teve 48 gols e 31 assistências nessa temporada. É um desempenho realmente incrível. Até por isso, o PSG vai pagar para ele 100 milhões de euros por ano de salários. Ele foi campeão francês com o PSG, para variar, e venceu também, nessa temporada, a Liga das Nações com a seleção da França. Em quarto, está o atual melhor do mundo pela FIFA, que é o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. O polonês também teve um desempenho absurdo, mesmo com o Bayern de Munique caindo nas quartas de final da Champions para o Vídea Real. Ele teve 56 gols e 11 assistências. É um cara que tem uma facilidade incrível de marcar gols. Nessa temporada, ele foi vencedor da Bundesliga e também da Supercopa da Alemanha. Em terceiro lugar, está o atacante egípcio do Liverpool, Mohamed Salah, que em determinado momento dessa temporada, foi tido pelos torcedores e pela opinião pública como o melhor jogador do mundo. Mas isso, com o tempo, foi se perdendo. Ele teve 33 gols na temporada e 19 assistências. Foi vencedor da Copa da Liga Inglesa e também da Copa da Inglaterra. O que se espera agora, é que ele chame a responsabilidade para tentar decidir a final da Liga dos Campeões para o Liverpool. Em segundo lugar, está um jogador que muitos de vocês nem imaginariam que poderia estar nessa posição, que é o atacante também do Liverpool, o senegalês Sadio Mané. O Mané conseguiu chegar até aqui pelo levantamento do gol.com porque ele fez uma temporada muito consistente por clube e também por seleção. Por clube, foram 29 gols e 5 assistências. Foi campeão da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa e fez gols importantíssimos para o Liverpool chegar até a final da Champions. Além disso, pela sua seleção, Senegal, ele os classificou para a Copa do Mundo e também venceu a Copa Africana de Nações. Então ele é um cara que está muito em alta. E o primeiro colocado, como você já deveria imaginar, é hoje o atacante francês do Real Madrid, Karim Benzema, que aos 34 anos vive a melhor fase da carreira. O Benzema nessa temporada marcou 47 gols e 15 assistências. Foi campeão da La Liga, da Supercopa da Espanha e também da Liga das Nações pela França. Está voando, está jogando muito e está com um poder de decisão absurdo. Fez 3 gols em cima do Paris Saint-Germain, 4 gols em cima do Chelsea, marcou também em cima do Manchester City. Então o poder de decisão do Benzema nessa temporada é uma coisa que nunca tinha sido vista antes. Está jogando muita bola e também, como você tem outros nomes de prestígio como Messi e Cristiano Ronaldo numa temporada mais abaixo, então isso abriu a oportunidade para o Benzema poder figurar hoje na primeira colocação. Então bom galera, esse foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado e muito obrigado por você aí ter visto esse vídeo até aqui. Você que tiver gostado, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever para sempre receber todas as novidades, compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que hoje quiser apostar nos jogos da Libertadores, clica no primeiro link da descrição e se cadastra na BR4Bet. Tá bom? Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. O Nivainer aqui, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí